É, essa coisa de fios, gente, é muito legal. O que que acontece, né? Tudo bem, se eu pudesse, se eu fosse uma pessoa que pudesse, é... Vamos pôr, só fazer roupa de seda, eu adoraria. Eu tenho muita gente que me pede pra fazer roupa de seda, tudo bem, não tem importância. Ótimo, adoro, tenho muita seda que eu compro. Por quê? O que que acontece, né? Como é que funciona a minha vida? Eu falo que eu faço crochê pra sustentar o meu vício. Qual é o meu vício? O crochê. Então, eu faço um vestido, venho daquele vestido, aí eu faço as minhas contas, tiro o meu trabalho, tiro os gastos de costureiro, não sei o quê. Sobrou alguma coisa, eu compro linha. Aí eu guardo a linha. Aí eu faço uma outra peça, faço o mesmo movimento. Então, eu tenho um guarda-roupa que eu armar cheio de linha. As linhas de seda, é muito bom de comprar, é muito bom de ter, mas quando você vai revender essa peça, às vezes fica muito caro. Então, você tem que ponderar. E eu preciso ter imaginação suficiente pra trabalhar com outros tipos de fio e me dar o mesmo retorno. É o caso desse fio que eu falei pra vocês. É um fio, ele chama, se não me engano, Hayum. Não sei, eu compro numa fábrica. Ele não tem venda em loja, mas enfim. É um fio muito fino, gente. É muito fino o fio. Mas eu gosto de trabalhar com ele porque o trabalho que ele me dá, o retorno com ele, junto com três, quatro fios, é muito gostoso. Ele fica um intermediário com a seda. Ele fica muito leve, fica muito gostoso de usar. Eu preciso que o vestido, que a roupa que eu esteja fazendo, seja vestido, seja blusa, seja o que for, eu gosto de usar. Se é uma roupa que me incomoda, me aperta, eu tô fora, gente. Não vou fazer. Não gosto de fazer. Talvez faça uma e não faça mais. Recentemente, eu dei uma aula sobre uma blusa. E eu filmei essa videoaula, tá lá guardadinha, eu não postei ainda. Eu não postei porque na hora que eu usei a segunda vez aquela roupa, ela não ficou bonita mais. Ela já começou a dar umas bolinhas. Então, assim, o trabalho, lógico que a videoaula vai valer a pena, não importa. E ainda bem que raramente eu falo sobre que linha era aquela, né? Então, o que que acontece? Aquela linha, eu não vou trabalhar mais com ela. Porque eu preciso que o crochê dure 20 anos. Porque o meu trabalho vai durar 20 anos. E a linha tem que corresponder àquilo que eu tô fazendo. Não pode, em hipótese alguma, eu ter uma linha. Eu tenho que fazer um trabalho que, gente, é um trabalho. É custoso. Esse vestido aqui, sério mesmo. Eu demorei quase dois meses nele. Normalmente, o vestido meu é um mês e meio, um mês, né? Não muito mais que isso. Mas esse aqui eu demorei muito mais. Porque ele é cheio de detalhes, cheio de coisas. Depois eu vou pegar a câmera e passar nele, assim, pra vocês verem. Mas é interessante, porque ele precisa durar muito. Ele precisa ficar bastante tempo com o cara de novo. Eu não posso ter um vestido de crochê. Não posso ter um vestido de crochê que dure... Que o crochê dure e ele acaba, né? Isso não pode acontecer. Então, eu prefiro gastar um pouco mais com a linha e ter um trabalho que eu sei que vai durar mais. Porém, a seda é muito cara e eu preciso ter alternativas. Então, essa mistura de fios é muito comum no meu trabalho. É muito comum eu misturar linhas de brilho numa linha fosca. Como aconteceu com o vestido da madrinha, eu tive que me virar uns 30 pra achar aquela cor. E aí foi um outro motivo, né? Porque eu precisava da cor. A madrinha não tava importando de pagar. Mas eu não achei nem a seda daquela cor. Não achei. E aí eu tive que realmente comprar e montar. Enfim, o outro fio da madrinha é mais fino do que esse. E aí, como eu tinha um fio de lantejula mais grosso, os dois deram certo. E tem que ter também, gente, claro, um deslize na sua mão compatível com o trabalho que você tá fazendo. Não adianta eu ficar aqui com uma agulha de crochê, e aquilo ali, seu dedo machuca, né? Você tem dor no punho, dor no pulso, dor nos dedos. Isso tem que ser confortável, porque os vestidos são muito grandes. Eu vou passar um mês tecendo aquele vestido. Então, eu não posso ter uma linha ruim. É raiom mesmo, Regina, isso mesmo. É raiom. Mas não é essa raiom que a gente compra na loja, não, tá? Ela é mais fininha. Enfim, mas é raiom. Tá bom, na loja, a moça me vende como raiom, fica sendo raiom. E eu só tenho essa cor vermelha, não tenho outra cor dela. Então, tenho muita roupa vermelha. E ainda tenho muita linha pra fazer mais desse vestido, ou outras coisas que vão surgir por aí. A questão dos fios, das misturas dos fios. É muito importante a gente saber misturar, saber o que que vai ter. Você não vai misturar, como mais uma vez eu falo, uma linha de algodão com um fio de seletinha. Eles vão ter movimentos diferentes no peso da sua roupa, né? Aqui, eu tô aqui com essa aqui. Deixa eu arrumar aqui, né? E ele tem um peso, ó. Ele tem um peso. Se eu coloco uma linha de algodão, ela vai pesar um pouco mais. Aí, depois, a roupa fica assim, entendeu? Principalmente se você fizer quadrados. Essas roupas de quadradinhos coloridos que a gente tá fazendo aí, muito. A gente tem conversado nas últimas lives muito sobre essa roupa quadradinha. Tem que manter a mesma textura da linha que você tá trabalhando. Começou a trabalhar com uma linha? Só trabalha com ela. Porque pesa. Fica complicado quando você mistura outra.